Se você chegou agora no meu canal, eu falo sobre coach financeiro, sobre concursos públicos. Eu sou o coach Rodrigo Mouris e quero te passar agora sobre potes financeiros. Potes, criar potes. O que é o potes? É ter ideias para gerar dinheiro. O pote que você cria é como funciona. Você quer comprar um carro, você vai criar uma ideia que vai te dar lucro para você comprar o carro. Se ligou? Você não vai pegar o dinheiro que você tem hoje para comprar o carro. Então, você vai surgir em uma ideia, vai se comprometer com uma ideia, vai inventar um produto, inventar um trabalho extra para comprar o carro. Esse é o pote. O triúcio funciona. Funciona. Sabe por quê? Isso te faz incentivar a você criar outras fontes de renda. Você, com isso na cabeça, você, para mim, ter um carro, uma moto, um apartamento, um terno, Você vai ter que criar, inventar um trabalho extra para você conseguir, ou então um investimento que vai gerar juros para você comprar o que você deseja. Potes financeiro é isso. Você cria um produto para você comprar o que você deseja, sem tirar o dinheiro do teu bolso. Isso é muito importante para você ficar financeiramente rico. Acredite em mim e comece hoje a ter ideias para criar o seu pote. Meu nome é Rodrigo Muniz. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado.